A grande capital, 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 capital da rua A grande capital da rua A grande capital da rua Minha, minha Seguir, eu vou se derrubar aí Eu vou se derrubar aí Eu vou se derrubar aí Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer A boa é vir! A boa é vir! Olha quem tá chegando! Olha quem tá chegando! Viva Maria! Eu sou alegria! Sou vinha na parte do Sofia Defina o meu! E a cadência! Eu sei lá! Que a goce que me afiro tá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL